Olá pessoal, meu nome é Odair, você está aqui no Mundo TV e Streaming, um canal que fala sobre televisão, streaming e parabola. Pessoal, antes de começar esse vídeo, te peço aqui like bacana pessoal, aqui like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber aí os vídeos que eu colocar novos aqui no YouTube, tá bom? Então sempre é bom ativar o sininho aí, né, para sempre que ficar ligado os vídeos que eu colocar aqui no YouTube, pessoal. São todas as semanas aí, né, que eu coloco os vídeos novos, sempre, quase todos os dias aí, né, tem aqui em intervalo de dois, três dias, mas sempre, quase todos os dias eu coloco vídeos aí para você, sempre notícia bacana, né pessoal? Então dá aquela ativada no sininho, né? E antes de começar esse vídeo, pessoal, eu agradeço a todos vocês, aí são quase 800 inscritos aí, pessoal, muito obrigado aí, pessoal, pelo apoio de vocês, pessoal, e vamos lá para o vídeo de hoje. É, começamos o vídeo hoje falando dos novos canais que virão em 2024 da Rede Globo, né, no Globo Play, pessoal, os canais Fast, né, os canais Fast, que é aqueles canais semeantes aos canais da Pluto TV, né, aqueles canais que tem publicidade, né, e é gratuito com publicidades, né. Então a Globo já tem dois, né, no Globo Play tem dois canais Fast, que é o GFS e o Receita Fast, que foi lançado no ano passado aí, né, no Globo Play, está disponível em termos sanção TV Plans, e agora, né, a Globo anuncia aí, a notícia aí em vários sites, inclusive em vários sites conhecidos aí como Além da Tela, e tanto os sites saiu essa notícia, é, a partir de 2024 será lançado mais quatro canais aí, né, é, Fast, né, pela Rede Globo, né, no Globo Play, né, então os canais serão o seguinte, pessoal, a notícia que sai, né, de ontem pra hoje, né, vai ter um canal 24 horas dos Detetives do Prédio Azul, que é uma série, né, juvenil, né, infantil juvenil, que passa no canal Globinho, né, e também passa na TV Brasil também, tem o, né, uma temporada também que passa na TV Brasil, e é uma, uma série, né, infantil aí, né, juvenil, que é bem bacana, e vai ter um canal 24 horas a partir do ano que vem aí, né, e a outra novidade também, o canal 24 horas da Maiação, pessoal, que são 26 temporadas da Maiação, né, se eu não estiver enganado, e vai ter um canal 24 horas aí, né, também, né, no modo Fast, né, com publicidades, né, e a novidade que eu achei muito bacana, muito legal, sei que muita gente vai gostar, é, vai lançar dois canais Fast do canal Viva, o canal Viva, que é o canal de novelas lá da, da, da Globo, né, na, na TV por assinatura, que é o Viva, né, e vai lançar a sua versão Fast também, que é o Viva, né, anos 70, né, só com, com novelas dessa época dos anos 70, né, as novelas bem antigas, e a, eles vão trazer pro canal 24 horas só com novelas dos anos 70, né, e também o outro canal do Viva, anos 80, com novelas do, é, somente dessa data aí, né, dos anos 80, né, então, pessoal, dois canais aí da, do Viva, muito legal, muito bacana, né, então, a partir do ano que vem aí, pessoal, a notícia de onde pra hoje aí, no Além da Tela, que a Globo divulgou aí, né, é, os quatro canais Fast, que serão lançados a partir do ano que vem, ainda não tem data definida, quando será esse lançamento, quando será o mês, né, só de sério, que é a partir de 2024, né, então, canais muito legais, muito interessantes, pra quem gosta de novelas, né, é muito legal, o canal Viva, dois canais do Viva, né, que é o Viva, anos 70 e Viva, é, anos 80, e o canal da Maiação aí, que é muito legal, e o canal também do Detetives, né, do Prédio Azul, então, quatro canais muito legais aí, pessoal, que vai ser lançado ano que vem, dentro do Globo Play, e, com certeza, também, futuramente, vai estar disponível, tendo um Samsung TV Plus, né, que logo quando a Rede Globo lançou, né, no Globo Play, o Receita Fast, né, que é um canal que tem os conteúdos do canal GNT, né, com as partes de receita, várias, né, e o GFS, né, que é um canal que tem todos os jogos mais antigos aí, até recentes aí, né, tem a de pouca semana do Sport TV, que é o GFS, que é a parte gratuita de esporte, também foi lançado no, né, no Samsung TV Plus, né, e eu acredito, também, que esses canais futuros, também, que a Globo vai lançar aí no Globo P, também vão estar no Samsung TV Plus, né, e quem sabe, também, no futuro, em outras plataformas, como na Runtime, também, e também na Plutu TV, né, que tem os canais lineares, então, essa notícia, pessoal, notícia bem rápida, né, um vídeo bem rápido hoje, de atualização sobre esse assunto aí, né, de, a partir do ano que vem, em 2021, chegando mais canais fast aí, no Globo Play, né, pela Globo, Globo lançando mais quatro canais fast, recapitulando pra vocês, o canal do Detetives do Prédio Azul, é, o Viva Anos 70, e o Viva Anos 80, e o canal da Maiação, pessoal, essa é a notícia de hoje pra vocês. E, pessoal, essa é a notícia de hoje, pessoal, muito obrigado por ter assistido meu vídeo até o final, né, todos ficam, na graça de Deus, um ótimo sábado, um ótimo finalzinho de sábado pra todos aí, pessoal, um ótimo domingo também, né, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.